O número de motoristas flagrados em blitzes sem a Carteira Nacional de Habilitação aumentou em 5% este ano. E a quantidade de motoristas com o documento vencido dobrou. Esse estudante que não quis se identificar já dirige há 7 anos. Só que ele ainda não possui carteira de habilitação. Mesmo sabendo que é contra a lei, se arrisca, porque depende muito do carro. Quando eu saio de casa já saio correndo esse risco. Saio com a plena certeza de que a qualquer momento eu posso ser pego ou não. Então eu tenho a plena ciência de que eu estou fazendo uma coisa que não é certa. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, entre janeiro e junho de 2018, foram feitos 4.034 flagrantes de condutores sem carteira de habilitação. Um aumento de 5% comparado com o mesmo período do ano passado. Se o número de quem dirige sem habilitação cresceu, o número de condutores com a carteira vencida dobrou. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito. Em números absolutos, esse dado chama a atenção e merece realmente cuidado. São mais de 4 mil pessoas conduzindo veículo automotor sem estarem devidamente habilitados, sem terem passado por um processo de formação de condutor, por aulas teóricas, aulas práticas, sem terem sido submetidos a exames, a provas, enfim, promovendo um trânsito inseguro na cidade de Manaus. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, dirigir sem CNH é falta gravíssima. A multa de R$ 880 vai para o dono do veículo, que também perde 7 pontos na carteira. Lembram do estudante? Então, agora ele promete que vai tirar a habilitação. Até comecei a fazer algumas pesquisas para verificar os preços onde tem um valor mais em conta aqui em Manaus. E o sistema Zona Azul, que começou a funcionar há pouco mais de um mês, tem sido opção para quem busca vaga de estacionamento no centro. O custo caiu, mas os motoristas precisam ficar atentos ao tempo limite de ocupação em cada vaga. Até 3 horas. O Zona Azul é um sistema de estacionamento rotativo que funciona há um mês no centro de Manaus. E isso tem ajudado na reorganização da área central da capital. Ficou organizado, agora a pessoa vem ao centro, consegue estacionar, consegue ter vaga. Não tem aquele negócio de ficar rodando ao centro, ficar com medo de deixar o carro na rua. O sistema de vagas é monitorado por uma central. É por ela que é feita a fiscalização quanto ao período do veículo estacionado. O Guilherme é diretor operacional do Zona Azul e diz como tudo funciona. Baixa o aplicativo no seu celular, faz um cadastro básico com o seu CPF, o seu e-mail, cadastra um cartão de crédito e a partir daí você vai fazer uma compra antecipada. Dessa forma, quando você chegar no centro e vai fazer o estacionamento, é só descer simplesmente do veículo e fechar a porta. O aplicativo pode ser baixado pela internet no celular, mas o motorista também pode comprar um ticket que pode ser encontrado em estabelecimentos que tenham esta marca do sistema. É bem melhor, né? As pessoas antes pagavam 5 reais por uma hora e agora pagam 2,45. E eles não estão sabendo, falta mais informações. O valor de 2,45 é válido por uma hora. Seu Gregório até agora aprovou o sistema. Na minha opinião, ficou melhor porque pelo menos ficou algo oficializado, né? Antes a gente tinha que pagar por franelinha e agora está bem melhor, né? Está até mais barato. Pois é, seu Gregório, mas o motorista precisa ficar atento. O tempo máximo de permanência é de 3 horas em cada vaga. E quem não pagar pode ser multado pela Manaus Trans. O sistema funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite e no sábado, das 8 às 5 da tarde. No domingo, o estacionamento é liberado. Dúvidas podem ser tiradas no site www.zamanaus.com.br. O funcionamento da faixa azul, que deveria voltar a partir da madrugada deste sábado, foi suspenso pela prefeitura. Por enquanto, o corredor continua liberado para todos os tipos de veículos. E olha, a obra da Dijama Batista já deve ser liberada amanhã. Os agentes do Manaus Trans chegaram a orientar os motoristas a deixar a faixa azul. Os motoristas, inclusive, já estavam insatisfeitos com a volta da restrição. Eu acho que é uma péssima ideia, porque só tem duas faixas e a gente não tem um fluxo bom, né? Depende muito do horário, né? Como o horário de pico atrapalha muito às vezes, né? Aqui nessa rua... Não funciona? Não funciona. Mas por volta das nove da manhã, veio a ordem da prefeitura de que a reativação da via exclusiva faixa azul não entraria mais em vigor. O motivo não foi explicado. Mas por hora, as avenidas Constantino Nery, Mário Ipiranga Monteiro, Torquato Tapajós, Humberto Caldeiraro e Noel Núteus permanecem liberadas para o tráfego normal de todo tipo de veículos. Já a obra da Dijama Batista deve ser liberada neste sábado. Daqui a pouco, o dia D de vacinação quer imunizar mais de 130 mil crianças amanhã. E você vai conhecer os primeiros estudantes amazonenses a conquistar medalha na maior Olimpíada de Matemática do mundo. É depois do intervalo. Diz no rito. Diz no rito. Diz no rito. Diz no rito. E aí Diz no rito.